literalmente já chegou a sair de casa seis horas da manhã dormindo o carro as duas horas da manhã para sair às quatro para trabalhar de novo eu fui procurar algum editor e aí graças a deus eu achei um cara ruim tudo ele entrou no canal trabalhando de graça favor gatinho pega aquele presente da pepapig que ela dentro da pepapig é a pepapig é o meu capitão de que abri na hora nem foi dela que pegou aqui que isso aí bom rapaziada esse vídeo aqui já vou começar com uma introdução diferente falando para vocês que é muito importante a gente ter gratidão a tudo que deus nos dá as pessoas que entram na nossa vida pessoas boas que entram na nossa vida tem muita gente ruim mas tem muita gente boa ainda é muito importante a gratidão de verdade você reconhecer a onde você chegou e com quem você chegou esse vídeo aqui é que vai começar é uma surpresa que vai rolar que eu vou fazer para quem acreditou no canal não só pra minha esposa meu filho meu pai e entre outras pessoas lá no início mas para os dois que me apoiaram mais fortemente que é o barba e o japa tá bom deixar aqui registrado eu amo muito os dois eles são literalmente minha família é membros da minha família e que a gente deseja tudo que a gente conquistou para todos vocês também tudo vocês colocarem de meta na sua vida você alcance que se quiser de carro você consiga só tem humildade pé no chão a cabeça pode deixar voando e como eu disse no início sempre bom ter gratidão fechou tamo junto agora sim vamos começar o vídeo o rapaziada começando mais um vídeo top aqui no canal estamos no ctn se tão vendo os carros todos eles estão lá no fundo eles são o pessoal da 272 clube a gente vê aqui na quarta-feira curtir aqui o evento da do pessoal só que esse vídeo é um pouquinho mais especial a gente vai gravar aí um suposto especial de 200 mil servidores que a gente demorou um pouquinho para alcançar e eu decidi montar esse vídeo na verdade a gente não montava-se tudo improvisado chamei o barba e o gabriel aqui só pra gente bater o papo e lembrar algumas histórias e contar como é que foi a história do barba entrar no canal como é que foi o gabriel e em si a gente vai comentando e falando as merdas que a gente já passou fechou então deixa aquele like zinho tamo junto e me digo conta aí pra galera como é que apareceu na minha vida como você entrou no canal como que será com o carro todas as merdas mais é isso aí galera tudo começou mais ou menos dia 15 de janeiro de 2018 ainda lembro que foi a primeira quinzena aí do começo do ano eu estava desempregado na época a mãe do rodrigo a dona regina ela me contratou né pra trabalhar como enfermeiro do dub e até então eu tipo eu não sabia nada 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 de carro pra mim nunca coisa que eu sabia de carro era dirigir que até hoje eu dou aula pra ela não me atrapalha então e aí então não estava seguindo o jogo eu tinha meu primeiro carro foi um fiat 97 a qual eu acabei perdendo então nunca mais eu tive nenhum carro porque o rondeiro avançou sinal vermelho bateu e fudeu com o meu carro tá bom e aí que aconteceu que tipo o dub já tinha um canal na época tinha 230 200 alguma coisa assim 200 mil seguidores já mas era um outro do brasil vai no mal outro tipo de conteúdo e que só ele mesmo gravava ele lá tipo ele alguns eventos a esposa acompanhava alguns amigos acompanhava eu não estava nesse meio a bem a bem é e aí teve ele continuava gravando dentro do escritório qual dava um suposto suporte nessa mão tava ali a a câmera tudo eu deixava ele lá no quarto gravando a qual era a melhor época da minha vida bons tempos com o tempo foi passando nós nós foi tendo alguma algumas briguinhas algumas intrigas e eu estava vendo que estava meio complicado eu ficar perto dele e aí eu bolei essa ideia de falar meu como é que eu posso fazer para conquistar o coração do meu amiguinho e ele estava muito chateado estava batido estava triste e aí deixa eu falar minha biografia silêncio eu tô eu tô apresentando aí que aconteceu eu falei mano vai ter uma arrancada interlagos né o rodrigo já obviamente já gostava e eu falei vai ter eu quero ir lá assistir com você vamos lá e a gente foi só que até então ele tava gravando lá as mãozinhas dele assim conseguiram segurar um celular acho que era um motorola m5 sei lá o bagulho era tão velho mano bagulho pra você ter ideia tinha duas baterias uma portátil e outra interna o bagulho era feio pesado ainda então era complicado e aí eu peguei o celular e ele ficou me mostrando né como é que gravar é que o celular dele não tem trabalhado e aí eu e aí eu tava lá gravando tudo mando barulheira a peus caralho a quatro um monte de coisa eu fiquei já meio surdado e aí depois teve outro encontro e aí tem o nosso amigo parça o tarik que ele tinha um minicúper na época e até o bm road lá o bm road lá alguma coisa assim bm on world e aí enfim aí eu fui com ele já vi o primeiro encontro de carro que eu nunca tinha visto encontro de carro e tinha vários carros tinha rebaixado tinha a performance tinha de tudo lá e eu gostei dessa ideia eu comecei a falar com o que eu queria ir mais em alguns eventos e mais alguns holandes e aí nós foi seguindo foi indo foi indo até então nada de parceria nada de nada de nada e foi dando certo até o ponto de um dia ele me vai chegar com a proposta de fazer parceria com ele eu não queria só que aí tipo como na época eu tinha dó dele eu falei a beleza vamos lá né vamos todos os anos cara aí tá fazendo cara de choro já não e aí eu tava gostando já falei não vamos sim pô vamos nessa e aí a gente foi só que até então o canal no tipo não se pagava não tinha patrocinador não tinha nada então a gente foi com a fé e o coração tá ligado no trânsito no trânsito o que eu patrocinava eu investi nada a gente pega coração foi muito dinheiro que eu coloquei essa porra ah tá mas eu tô falando comigo tô falando de mim eu coloquei eu não eu não coloquei mas eu pedi eu cobrei eu eu cobrei a dois me ataram estamos falando de 2018 beleza faz dois meses então tá certo porra quem que mau caráter sou né enfim aí depois nessa rua nesse rolo todo a gente virou mais que best friends nós viramos irmãos da ligar canal estourou a gente desistiu daquele começamos conteúdo totalmente novo a qual eu sou o cameraman eu gravo eu faço a parte toda operacional a parte administrativa conteúdo tudo é do rodrigo eu somente eu faço a partir que vocês estão vendo aqui agora já que tá tremendo que meu braço tá cansado já bom essa foi a versão da história muito obrigado para todo mundo que me conheceu que eu tive o prazer de conhecer e espero que você também tenham gostado do meu trabalho se quiser fazer alguma crítica construtiva vou estar aqui se for alguma crítica só para reclamar não faz melhor e é isso aí e rapaziada só para vocês entenderem é realmente o canal começou comigo alguns anos a gente teve que criar um canal novo aquela coisa que foi vendido e tudo mais hoje o nome é do cesarino né o barba a parte mais da hora dele desde o início é que nunca teve frescura para trabalho naquela época então ele pesado ele a gente literalmente já chegou a sair de casa seis horas da manhã dormindo o carro as duas horas da manhã para sair às quatro para trabalhar de novo e emendar mais trabalho emendar mais trabalho e passa mal de sol insolação e depois seis graus na aldeia da serra no frio da porra falando com saindo fumaça da boca e mesmo assim gravando ele me tira me coloca do carro faz a parte de enfermagem mais a parte de câmera bem então boa parte senão quase tudo que o canal é hoje é devido ao trabalho dele que ele se esforçou para caralho naquela época não falando de agora tô só fazendo um retroativo tá só para não falar achar que eu tô atacando então é é uma pessoa que foi absurdamente fundamental tanto para o crescimento do canal quanto para o meu crescimento pessoal logo depois depois que a gente viu que eu já não dava mais conta de gravar e editar e tudo mais eu fui procurar algum editor a gente teve alguns editores mas todos muito ruins em questão às vezes de responsabilidade às vezes de criatividade e tudo mais e aí graças a deus eu achei um cara ruim tudo não só em algumas coisas ele entrou no canal trabalhando de graça é para quem não sabe nem tô trabalhando de graça aí depois eu comecei a pagar um valor realmente simbólico porque eu não tinha muito vídeo a maioria eu editava para comprar dinheiro depois de receber uma proposta para entrar no super acabou indo para o super sair do super logo em seguida por questões de distância do trabalho dele eu vi que ele é uma pessoa que eu gostava não era ainda o culto de um editor como é hoje mas era um cara que eu gostava e que valia a pena acreditar nele fiz essa merda deu errado mas eu já gosto dele então está no canal então agora vou dar a palavra ao nosso editor ele mesmo vai editar então foda-se oi tchau agora vai dar a versão dele como ele conheceu algumas coisas que já passou porque já aguentou muita patada minha já aguentou muita briga minha já aguentou muita gritaria minha de ameaça mesmo acho que eu nunca fiz mas eu fui sempre muito direto nas merda que você fez é voadora é voadora faz tempo que eu não dou faz uns 10 anos que eu sou cadeirante é louco pode ficar gato nessa câmera esquece então rapaziada pra quem não me conhece eu sou o japa editor gabriel mendigo boliviano cara que faz caso todo mundo que você pensar então de tirando todos esses apelidos aí eu sou o cara que faz toda a parte de edição no canal minha história como editor começou lá em 2019 2018 ou 2019 enfim eu sempre editei vídeo mas profissionalmente mesmo eu comecei lá em 2019 o que então a gente coloca o título escrito profissional a galera acredita a gente vai embora tá ligado na época que eu conheci o dub e o bar eu nunca tinha trabalhado com edição de vídeos eu só fazia um vídeo nada a ver pegava sei lá um vídeo de carro fazer uma edição zinha e postava no YouTube para ver se estourava uma vez ou outra dava alguma coisa certo mas nunca procurei trabalhar com isso quando eu terminei o Senai na época eu fiz eletroeletrônica no Senai meu pai falou ó se você gosta disso segue faz faculdade e tal se você não gosta procura outra coisa né e como eu não tinha curtido o curso achei pô vou procurar alguma coisa que eu curta fazer e na época eu fazia muitos vídeos eu procurava mano editava muita coisa editava blog por nada era tipo um hobby mesmo e bolou na cabeça de começar a trabalhar com edição foi aí que eu comecei a correr atrás criar tentar criar meu portfólio e tal foi na época que eu conheci o Rodrigo como ele tinha falado na época a gente começou a trabalhar junto e tal e eu tive a proposta da auto super na época só que mano eu não tinha experiência em nada 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 para você ter uma noção o computador que eu usava na época era da minha avó era um notebook você lembra disso que eu falava para você era um notebook que desligava na hora que eu ligava ele eu apertava o botão e desligava fui para auto super fiz o teste de uma semana para vocês terem uma noção eu tive que fazer o vídeo de uma hora na época eu demorei três dias para fazer o vídeo de uma hora e um dia para renderizar o vídeo mas foi bom porque eu aprendi muita coisa vi carro para caralho que eu não tinha costume de ver enfim depois a gente começou a trabalhar mais com o quadro do brasil a gente fazia na época três dias por semana depois aumentamos para um vídeo por dia e mano você é louco depois que o canal começou a subir você tá ligado agora tem que ser volta dois vídeos por dia mano a gente tem ou a gente tá falando semana passada a idéia de fazer dois vídeos por dia já é meio meio velha tá ligado o barba já tá até criando barba branca de tanto tempo que a gente está tendo essa idéia mas aos poucos a gente vai fazendo e cara eu aprendi muita coisa desde que eu comecei a trabalhar na da brasil tanto em questão de edição responsabilidade que ainda não tenho enfim n n motivos em coisas que eu aprendi e eu acho que é isso mas agora vou falar um pouquinho de mim tá eu sempre tive o sonho de fazer uma coisa grande de que eu tivesse destaque é quando eu comecei o canal na época não tinha pretensão nenhuma o primeiro evento que eu fui de carro mesmo com a câmera que eu gravei na época estava com a minha esposa na época na namorada foi no evento 272 se eu não me engano lá no jaguaré era um galpão assim parece uma fábrica abandonada era um evento muito louco eu fui lá tinha um celtinho e tal gravei logo depois fiquei cadeirante acabei parando com o canal voltei com a com o incentivo da minha esposa e do meu primo meu primo leonardo maximiliano cara sensacional odeio ele mas ele é um cara sensacional é me incentivou bastante tal a gente começou a gravar e tudo mais e eu comecei a ter um pouquinho mais de vontade de ir pra cima de fazer o canal estourar logo depois com a ajuda da minha esposa e do meu pai do meu primo é eles me ajudavam a gravar algumas coisas então ia pra evento gravava e tudo mais em muitos vídeos eu gravava dentro de casa mesmo tipo eu só colocava a câmera fone no escritorinho lá da casa da minha mãe e taca ali pau acabou é que eu consegui trazer o barba pra gravar junto ele não entendia nada o barba é um ex-marinheiro aposentado por suposta invalidez porque o cara faz de tudo mas ele também tomou tiro a gente acabou se identificando nos valores de eu queria ser militar ele foi militar ele também tinha tomado o tiro ele sabia muito bem como é que era e tudo mais e a gente se encaixou e quando a gente começou esse negócio de carro é começou a dar certo graças a deus e eu falei pra ele desde o início que ele não ia ganhar dinheiro mas ia trabalhar pra caralho ia sofrer pra caralho e se a gente crescesse é hoje seria bom inclusive acabei de pensar sem parar pra pensar hoje você recebe quase o que você recebe como enfermeiro pelo canal junto a do a tanto o aumento que se mereceu mais o aumento do instagram tem que se está já conseguiu e ainda assim não é próximo do que o valor que você vale mas é o que hoje a gente consegue dar o gabriel quando eu também ele entrou por pura vontade e apanhou demais por isso que hoje ele sabe que ele não recebe também também o que ele merece mas é o que é o que você vale é o que você é o que a gente consegue hoje que o canal ainda não chegou ao ponto que eu quero mas vem cá gabriel eu tava pensando em alguma coisa que mostrasse tanto pro barba que não aparece muito pra você a importância que vocês têm pra mim é muito mais do que trabalho com qualquer coisa tanto que passamos por apertos recentemente inclusive recentemente você falou que se precisasse abaixar alguma coisa seu salário pra gente conseguir manter o que a gente tava fazendo dava pra fazer recentemente fiz dois investimentos altos no canal né galera um vai saber mais pra frente você ficou sabendo ontem sim é o outro é o cifrk se que já foi dezenas de milhares de reais lá eu só tô chorando esperando acabar então eu achei uma outra coisa como vocês desde o início não entraram por dinheiro não importa quanto dinheiro eu dê não vai ser tão relevante quanto alguns tipos de ações então por favor gatinho pega aquele presente da peppa pig que ela dentro da peppa pig olha eu não acredito nisso peraí vei que eu percebi e falei oxe que porra é isso aqui velho vai pra um marmanjão pega aqui o japa presta pra alguma coisa é abriu não deixa fechado só que vocês dois gostam só que no final vai ficar com barba espero que eu consiga abrir eu não acredito é a placa é a placa dos 200 agora mostraram o endereço dos 100 mil eu vou pegar uma chave aqui né mas se você riscar isso aí mano japa você morre é só botar um vídeo aí ninguém vai ver é que o dia não tem sorarado o dia tá lindo quem me sorarado é não ensolarado não eu sei que aquilo era o sol ainda não nossa nota 2 pra sua inteligência você tá estragando a surpresa eu não acredito japa ele ficou com uma placa de 100 mil no chão boa não claro sabe ele chegou faltando 2 mil pra completar e aí ele não beleza você devia ganhar só esse de placa aqui pelo pelo nosso canal a caixa vai ficar pra vocês a placa vai lá pro estúdio vocês guardarem a caixa de recordação ah legal agora grava aqui que essa cortina é legal não pode ser na sua mão é de vocês não sei eu tô chica vai lá abrir japa pode abrir vai abrir mentira antes comerciais esquece ou coloca aquelas coisinhas amarelas calma eu poderia até ler mas é em inglês pode ir tá pera 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 ah não cria mensagenzinha normal que eles mandam lê ai você que sabe inglês deixa eu ler isso aqui pra inglês pra vocês lê ai meu Deus da hora você tirou um negócio de cima volta aqui volta aqui volta obrigado do you remember your first subscriber your 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 mil subscribers your 100 ok é uma mensagem muito bonita tá falando aqui que o barbara não fez muita coisa mas ele ajudou no canal onde é que tá isso aí o Brasil é que tem a parte que é em alemão ah tá tem em alemão isso é ele tá falando que espera que a gente alcance milhões de seguidores e parabéns e parabenizando a gente pelo sendo seguidores quem que fez aqui ó é a Susan nossa é muito boa isso aí super muito boa conversa com ela direto no seu WhatsApp parabéns tudo bem tudo bem tudo bem e ai beleza bom fazendo agradecimento tamo junto Susan tá porra viados agora vamos ler por favor o que que tá escrito aqui? dub barba e japa nossa velho tem meu nome aqui não é meu nome é meu vulgo caralho caralho viado olha o bagulho em 3D é em 3D? nossa que brilho você tem ciência do que que ele pode raspar olha o que filha tá passa a chave aqui nossa velho o bagulho é muito lindo velho é espelhado velho olha isso agora fedeu deixei a placa cair no chão e olha no que deu é claro você vai receber 100 mil eu não vou receber e você onde tá a primeira placa de 100 mil que eu tenho tá em casa no escritório eu botei debaixo de uns pneus lá oi? eu botei debaixo de uns pneus nossa mano tô tremendo ainda viado porque cara isso aqui imagina eu que tô segurando a placa com uma mão e abrindo com a outra a primeira eu posso falar que eu consegui sozinho foi sozinho essa aqui nossa o cara é muito lindo mano caralho eu sou o gato viado olha isso cê é louco é o fundo daí? você começou a ficar nóia? nossa o cara é muito lindo velho segura aí japa não vai deixar cair você que tá puxando cara beleza deixamos a placa cair no chão e olha no que deu ô louco o que que é isso aqui cara mano olha isso mano tá escrito que você conquiste seu 1 milhão de inscritos presentes para o dub, barba e japas mano isso aqui é muito lindo cara olha o suporte ficou na parede espelhado tá falando pra reorganizar nosso time então na verdade a intenção até por isso eles mandaram a mensagem eu coloquei aí que era a despedida de vocês no canal agora o canal vai focar em 1 milhão então tem que vir pessoas melhores muito bom boa sorte fica aqui a lembrança pra você Paulo a placa tá com nosso nome ainda? vai vender caramba mano isso aqui é muito cara isso aqui é uma coisa surreal cara só Deus sabe os infernos que a gente passou na terra pra conquistar isso aqui cara e ainda passamos ainda né mano palavras bonitas caramba mas é é mais verdade cara nossa velho isso aqui é o peso disso aqui meu amigo não é nem os 100 mil velho é um reconhecimento eu tô em choque ainda eu mandei uma solicitação pro youtube pra eles duplicarem a placa com o mesmo nome pra gente conseguir mandar uma pro seu quarto sério? e eles estão falando que vendem aí eu vou ter que pagar lá enfim não faz diferença é um valor simbólico mas não é algo tão rápido quanto essa essa veio quando eu vi que abateu os 200 mil eu falei caralho eu preciso fazer logo essa mano eu não vou aguentar não mano eu vou ter que nossa mano imagina isso aqui não não é o que eu tô vendo assim eu tô tentando olhar isso aqui ainda na minha parede cara é muito surreal mano sabe que porra mano você é um reconhecimento que até a plataforma tá tendo nossa mano é muito lindo esse velho até porra eu quase li um milhão de subscribes eu já ia falar caralho a gente já tá em um milhão velho é o melhor né eu comemorando com vocês os 200 mil com a placa de 100 a gente passou muito rápido graças a deus você pediu mais uma vai ser 200 mil nós temos mais de 100 casas juntar essa é 100 mil e um milhão porra então mas você pediu mais uma de 100 mil então são 200 mil ah tá ok e já tem uma em casa nós juntamos as três prontas 300 mil já beleza isso aqui é muito lindo cara rapaziada é japa viu não é editor não é boliviano não é fazedor de calça nem gabriel quer dizer gabriel também né só quando você faz merda é gabriel por que você não tirou a parte que eu falei dos policiais gabriel japo e o skylight puta que pariu gabriel que é isso e cadê essa hashtag japa cadê a capa japo relatório hoje editou o vídeo e esqueceu de subir o vídeo tô errado não mas você falou saia cedo pra chegar lá na hora pra gente gravar uma hora antes eu fui terminar de fazer o vídeo 4h20 era a hora que eu tinha que sair e aí o mais legal é que você encontra o mais legal é que já tá em 27 minutos tá ótimo o gabriel vai editar não vai ter nenhum corte vai editar um por um então vocês viram que a entrevista do barba foi de 2 minutos apresentação e final e é isso bom fica como eu disse vou até olhar pra vocês porque caguei pra câmera não não há dinheiro que pague o que vocês fizeram então eu achei nada mais justo que vocês que conquistaram a placa ficarem com ela como eu disse só tem uma opção de uma agora dessa a sua vai ser pelo modelo diferente que eles tem lá é um modelo que eles vendem mas quando você fez muito menos parte desse 100 mil do que o barba ele vai ficar com a placa e foda-se você eles vão mandar umas danadas escrito lá japa escrito parabéns você duvida quanto que o barba vai chegar em casa e vai colar o adesivo da dubbra azul em cima do japa ele é barba ele é barba vou mandar para o TAC envelopar corta essa parte vou envelopar de rosa aí para o TAC bom só não posta nada no instagram antes da gente não postar o vídeo vai sair amanhã provavelmente não sei quando que você vai conseguir editar essa porra seria da hora sair amanhã e é isso aí queria mais uma vez agradecer barba por ter me ajudado e acreditado que isso ia dar certo não deu ainda mais tá dando não deu ainda pra você tá bom o cara recebe menos da metade do seu salário você para de zoar ele você acha que chinês assim é fácil de trabalhar e você eu garanto que você vai chegar no mesmo patamar que o barba salarial assim que o canal der mais dinheiro que agora eu não tenho mais dinheiro estou nesse momento 1543 reais negativos no banco e ainda tenho que jantar hoje não é mais banco do Rodrigo é banco do CIVICSI tá ligado o Itaú ele nem cobra mais o Rodrigo ele vai direto na oficina do FROIS Fala FROIS e aí? vou pegar essas rodas aqui só para dar uma amenizada na dívida fechou? é nois obrigado por acreditar em mim e você por me né que eu engano bem barbinha você é meu irmão você sabe eu te amo cara eu também te amo eu te odeio mas eu te amo eu te prometo lealdade eterna é isso sim oh meu Deus eu quero chorar aqui é vamos tirar umas fotos até amanhã rapaziada amanhã tem mais vídeo mais uma vez obrigado casal peraí peraí tira aquele print editor por favor opa essa parte está sendo gravada eles estão lá fora não estão nem sabendo o que eu estou fazendo já quero que você coloque isso no vídeo e não fale para ele beleza Rodrigo há cinco anos mano eu te conheço cara há cinco anos e desde o primeiro dia velho eu sabia que tinha alguma coisa em você que era diferente mano tá ligado não era só sua sua seu esforço de querer alguma coisa mas é que você tipo você não queria só fazer por você você queria fazer por todo mundo tá ligado mostrar para outras pessoas também que elas são capazes de conseguir mesmo com as dificuldades que elas têm mano e todo esse trampo que você fez cara eu quero te parabenizar mano eu te amo muito de coração cara você merece não uma placa de 100 mil velho você merece cara eu te daria as minhas pernas mano sério te amo muito cara obrigado mesmo por tudo que você fez e não é o Barba hoje é o Gustavo beleza mano bom é isso aí eu não vou falar muito que eu ainda tenho que gravar falou mano